Item de número 22, processo número 48500-005821-2012, requerimento administrativo interposto pela ASSU, distribuidora gaúcha de energia, com vistas à prorrogação do prazo de vigência do termo de ajustamento de conduta TAC número 21 de 2012. Relator, diretor Reif Barros. O relator do voto à vista, diretor Tiago Corrêa. Então, está lá nas atualizações. Trata-se de análise de requerimento protocolizado pela ASSU, com o objetivo de estender em oito meses o prazo de cumprimento das obrigações pactuadas no TAC 21 de 2012, especificamente a implantação da nova substação Bom Princípio e seis módulos de alimentadores de média atenção. O processo foi relatado pelo diretor Reif Barros, na sétima reunião pública ordinária da ANEL, realizada em 10 de março de 2015, que votou pela aprovação do seguinte dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48500-5821, voto por conhecer e no mérito negar provimento a solicitação de concessão de prazo adicional para a conclusão da execução da implantação da substação Bom Princípio, apresentada pela distribuidora gaúcha de energia SA, Constante do TAC nº 21. E alterar a data de conclusão das obras da nova substação Bom Princípio e de seis módulos de alimentadores de média atenção, fazendo-a coincidir com o termo final do TAC em 31 de dezembro de 2015. E determinar que a superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade, para fins de homologação e cumprimento do TAC, realiza fiscalização específica que ateste o cumprimento das metas pactuadas, indicador de continuidade, distribuição de energia elétrica no conjunto São Sebastião do CAI, no exercício de 2016. Entretanto, por considerar a necessidade de afastar a possibilidade de interpretações equivocadas com relação à data de entrada da operação comercial para as obras, de que tratam os investimentos necessários para a substação Bom Princípio, eu solicitei vista para apresentar o seguinte voto. Inicialmente, o destaque é que acompanha os fundamentos e as razões de decidir apresentadas pelo voto do relator, de modo que minha contribuição se resume apenas em propor uma redação que confira maior clareza aos prazos para os cumprimentos e obrigações do TAC. De acordo com o item 2 da proposta expositiva apresentada pelo relator, temos que alterar a data de conclusão das obras à nova substação Bom Princípio, e de 6 modos de alimentar a 2 de média tensão, fazendo coincidir com o termo final do TAC em 31 de dezembro de 2015. Então, aqui geram dois problemas, ao meu ver, de redação. Primeiro, que o termo final do TAC em 31 de dezembro de 2015. E segundo, o que seria a conclusão de obras. Então, ao meu ver, para afastar a possibilidade de imprecisões quanto à data de entrada da operação comercial dessa substação, a ANEL deveria, de ofício, porque a gente negou o provimento, autorizar, e aqui eu acho que também seria importante indicar um instrumento, que é por um aditamento do TAC, de modo a estabelecer que a obrigação de conclusão da nova substação, e de 6 modos de alimentar a 2 de média tensão, considerando, inclusive, as etapas de teste e comissionamento, será em 31 de dezembro de 2015, de modo que os equipamentos estejam em operação comercial em 1 de janeiro de 2016. Então, ao invés de falar em conclusão de obras, falar em término da obrigação, ou então em entrada em operação comercial. Porque no cronograma aprovado no TAC, existe um prazo de 3 meses para teste e comissionamento. O outro ponto importante, que eu acho que essa é uma redação que podia melhorar no TAC, é esclarecer que a vigência do TAC se estende até a comprovação pela ANEL do cumprimento de todas as obrigações. Neste caso concreto, especialmente aquelas referências ao inciso 4 da cláusula 1ª, que trata das metas de indicadores de continuidade de distribuição de energia elétrica, que vão se apurar nos exercícios de 2016. Então, se ao longo de 2016 se apura, é o cumprimento dessa obrigação, que de fato vai ser atestada e, se não cumprida, vai ser sancionada, provavelmente só em 2017, então eu acho que geraria um problema em falar que o termo do final do TAC é 31 de dezembro de 2015. Agora, isso não é um problema só no dispositivo, a própria redação do TAC não deixa claro qual é a vigência, porque lá na cláusula de gente fala, ó, a vigência é necessária conforme o disposto nas cláusulas acima. E as cláusulas, especialmente a 7ª e a 1ª, dão a entender que, de fato, o TAC acaba em 31 de dezembro de 2015, mas sobra uma obrigação que só vai ser apurada em 2016 e que só vai poder ser sancionada em 2017. Então, eu sugiro, aí eu não tenho a redação, mas a Procuradoria com a SFE trabalham nisso, para deixar bem claro que a vigência do TAC vai num prazo suficiente para que possa ser atestado ou a qualidade que vai ser apurada no exercício 16. Então, não pode ser 31 de dezembro de 2016, porque não dá tempo de apurar, vai ser alguma coisa em 2017. E, por fim, como tem uma alteração de cronograma da subestação Bom Princípio, é importante não só se alterar a data final, mas se alterar as datas intermediárias do cronograma, para permitir, eventualmente, se apurar lá no dia 31 de dezembro, eventual atraso, um descumprimento parcial. Se a gente ficar com hiato, quer dizer, dá seis meses na última etapa, mas não arruma nada, talvez gere algum problema na hora de apurar o efetivo cumprimento da obrigação. Então, seriam três propostas de redação. Uma, para ficar bem claro, que é o término da obrigação, que é estar com a subestação Bom Princípio operando, mas não é a conclusão das obras. O segundo é alterar a cláusula sétima e acho que é a décima, que tratam da vigência, para ficar claro que esse TAC não se encerra em 31 de dezembro de 2015, porque, senão, como é que a gente vai apurar a multa do TAC? Então, ele tem que ter vigência até a gente apurar a responsabilidade e aí dizer, ó, sim, o cumprimento foi realizado, todas as obrigações foram cumpridas. E, C, tem que alterar o anexo 1, que é o cronograma para a gente poder apurar descumprimento parcial. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.58.21, de 2012, voto por conhecer e, no mérito, negar por ouvimento a solicitação de concessão de prazo adicional para a conclusão de execução da implantação da subestação Bom Princípio, apresentado pela distribuidora Gaúcha de Energia S.A., a S.S.U., constante no termo de orçamento de conduta nº 21, e de ofício autorizar o aditamento do TAC nº 21 para estabelecer que a obrigação de conclusão da nova subestação Bom Princípio e de 6 modos aumentadores deve ser realizada, né, não concluída, considerando as etapas de teste e comissionamento até 31 de dezembro de 2015, de modo que os equipamentos estejam em operação comercial em 1º de janeiro de 2016. Esclarecer que a vigência do TAC se estende até a comprovação pela anel do cumprimento de todas as obrigações, especialmente aquelas referentes ao inciso 4 da cláusula 1ª. E alterar o cronograma de execução apresentado no anexo 1 da obra nº 1, adequando as respectivas etapas à data de entrada em operação comercial, estabelecida na cláusula 7ª da subcláusula 1ª, aqui especificamente na subestação Bom Princípio. Determinar que a S, até 20 dias corridos a contar a publicação dessa decisão, apresente um cronograma adequado, conforme entre 2ª acima. E aí eu retorno à determinação do voto do relator, de que a subredente fiscalização de serviços de elasticidade, para fim de homologação e cumprimento do TAC, realiza a fiscalização específica, que é a teste de cumprimento das metas pactuadas no exercício de 2016. É o voto visto. Gente, Tiago Reive, só se eu entendi bem. Reive prototou o voto, o Tiago fez alguns aperfeiçoamentos, que eu entendo pertinentes em prol da clareza da decisão, mas eu só queria deixar um ponto bem claro, veja se eu entendi. Independente dos ajustes que foram feitos nas etapas intermediárias, em nenhum momento, até Reive, que foi o relator original, está se alterando o prazo final do TAC, que é 31 de dezembro de 2015. O que Tiago aperfeiçoou é que, nessa data, tem que já entrar em operação comercial, considerando teste, comissionamento, ou seja, 1º de janeiro de 2016, a estação tem que estar funcionando. Reive trabalhou nos marcos internos, mas o TAC, conforme firmado, a obrigação, mesmo depois do processo, digamos assim, de aprimoramento e esclarecimento de Reive e Tiago, a obrigação nunca mudou, não é isso? Sempre foi essa. Não, porque são quatro obrigações. Uma delas é a obrigação de realizar obras. Agora, essas obras, elas são um meio, elas não são um fim. O meio é, o fim é a obrigação 4, que é você retornar aos índices de DECFEC lá estipulados. Então, existe um hiato de seis meses. Então, o que é que o voto do relator e o meu apresentam? Olha, você apresentou uma série de desculpas por ter atrasado. Não cabe. Ali foi evolutivo, foi você que escolheu fazer aquilo. Agora, o fato é que o compromisso do TAC é que, no exercício de 16, se atinjam aquelas metas. Então, existia um hiato meio que injustificado. Por que você impõe um investimento acelerado, dá um hiato de seis meses para depois fazer a apuração? Então, ele falou, dado esse ato, a gente de ofício, porque considera que não está se alterando o TAC, o objeto, nem as obrigações, de ofício permite que ele faça um ajuste do cronograma da substração Bom Princípio, para que ela entre em operação comercial em 1º de janeiro de 2016. Agora, o TAC não se encerra em 31 de dezembro de 2015. O TAC se encerra em 31 de dezembro de 2016, aquela obrigação, e aí eu tenho que apurar, porque, se não, pode haver, no meu ponto de vista modesto, ele pode questionar a multa depois. Como é que você está aplicando a multa de um TAC que, de acordo com a sua própria decisão, perdeu vigência há um ano e meio atrás? Então, é importante que esse TAC vige até a comprovação das obrigações todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o diretor Tiago pela contribuição. Eu acho que nós estamos falando a mesma linguagem. Quando nós dissemos que a obra que, inicialmente prevista para julho, a conclusão se daria em dezembro, na nossa visão, a conclusão era efetivamente com operação comercial. Agora, a sua contribuição, ela é importante, porque eu estou interpretando dessa forma, mas pode ser que tenha uma outra interpretação. E aí, na hora que pode ter uma outra interpretação, você vai muito no ponto central, e diz que, olha, pode alguém entender que a conclusão de obra é obra física, mas, além de obra física, nós temos comissionamento, e nós temos a operação comercial. O que se busca, ao término do prazo, é a operação comercial. Então, essa contribuição dele, eu reputo, Tiago, importante, porque deixa bem claro, quer dizer, não dá margem a outra interpretação. Não é conclusão de obra, é a operação comercial. Até porque não se busca a conclusão da obra, se busca a obra em operação. Então, está claro. E depois você avança um pouco mais, e até nós julgamos um caso semelhante hoje aqui, em relação ao descumprimento de TAC. Também não fica muito claro, porque quando diz, eu não sei se foi do caso da qual eu sei, quando você vai medir os efeitos no ano seguinte, evidentemente que você vai medir no ano seguinte, após a conclusão do TAC. Então, possivelmente, os TACs anteriores também tinham a necessidade desse ajuste. Portanto, eu acho que a sua contribuição, ela é importante, primeiro, com relação a deixar bem claro o que é conclusão de obra, que na minha avaliação, era ela a operação comercial, mas vocês disseram, vamos avançar um pouco mais, em vez de conclusão de obra, é a operação comercial. E, ademais, quando você vai na medição do ano seguinte, isso também diz o seguinte, olha, o TAC não concluiu com a conclusão da obra e com a operação comercial. E, sim, quando se faz a aferição dos efeitos, no caso aqui, os indicadores de qualidade, que poderá levar em conta, aí sim, o cumprimento total do TAC. Portanto, eu acho que a sua contribuição foi valiosa para efeito desse voto. Eu também acho que até, eu diria conceitualmente, o Tiago explicitou alguns pontos que eu acho até que se aplica aos demais TAC mesmo. É o que ele fala, realmente as obras é um meio para alcançar um objetivo, que é exatamente trazer os indexadores para o patamar lá adequado. E essa questão da vigência do TAC, realmente você tem que colocar uma vigência além dos compromissos para você exatamente aferir com o TAC vigente para, se for o caso de tomar alguma providência, tomar. Então, eu até acho que isso aí deve acontecer para todos os demais. Eu imagino que é um aperfeiçoamento ali, o Eif coloca, que é oportuno, sim. Até porque nós temos julgado vários casos aqui em que tem duas etapas. Uma etapa é a conclusão das obras e a outra etapa é a medição. Muitas vezes a primeira era atendida, mas a segunda ela não consegue refletir o resultado esperado com a implantação daquelas obras. Ok. Então, portanto, em votação. Aí o primeiro seria você... Eu voto com o voto visto. Também acompanho o voto visto. Também acompanho o voto visto. Também acompanho o voto visto. e proclamo, então, que ele ter decidido por conhecer e no mérito negar o provimento de solicitação de concessão de prazo adicional para a conclusão da execução da implantação desse bom princípio apresentado pela ASSUL, constante do termo de ajuste de conduta 21 de 2012 e de ofício autorizar o aditamento do TAC e todas as demais condições que já foram relatadas pelo diretor Tiago. Próximo item. E aí